Salve, salve, gurizada! Temos aqui pra vocês uma build do Legion. Build dos Totens aqui, basicamente é o que eu tô fazendo no Wraith, que há alguns vídeos, vocês já viram. Resolvi testar o potencial dela no Legion com alguns addons que deixam ela bem interessante. Então a ideia aqui é o Legion Pin, pra quando eu dar o Deep Wound no Survivor ele vai ficar broken por 60 segundos. Então depois dele dar a Mange, ele não vai conseguir se curar por 60 segundos. O que garante que o nosso Totem do Face the Darkness vai ficar de pé por pelo menos um minuto, irritando eles. E esse aqui, quando eu bater no Survivor ele vai ficar oblívio por 60 segundos também. Então a ideia aqui já tá bem nítida pra quem já tem um pouquinho do que a build faz. A informação do que a build faz, já tá habituado a assistir nas lives. Então eu vou bater no cara, ele vai ficar broken quando der o Deep Wound e ele vai ficar oblívio por 60 segundos. Logo ele já vai estar gritando direto. Quando o Survivor fica oblívio, o efeito do Perk do Face the Darkness já funciona. Porque eles já estão fora do meu Terror Rage. Porque eles estão oblívio. Então a build roda bem legal assim. A ideia é forçar um mapa pequeno, estilo The Game, pra vocês conseguirem bater neles. E garantir que todos eles fiquem oblívio bem rápido. Então se eles resolverem se curar, depois de 60 segundos do efeito do Legion 2, pra tirar o Face the Darkness, eles vão estar curados e até lá o Devore pode acabar funcionando. Se eles resolverem tirar Totem, eles vão estar perdendo muito tempo, não vão estar conseguindo, porque eles têm que se preocupar com muita coisa ao mesmo tempo. Então acaba dando um efeito bem legal pra vocês na partida essa build. Beleza? Caso vocês não tenham o The Game, pode forçar qualquer outro mapa indoor pequenininho, estilo Midwitch. RPD até dá, mas é um pouquinho mais arriscado. Pode ser um Gleam Vale também, que é um mapa bem pequeno. Aí se vocês quiserem arriscar alguns outros mapas, estilo Macmillan e Rezapake, uma Cold Tower, fica legal também. Evitem mapas muito grandes. Quanto maior o mapa, menos eficiente a build fica. Beleza? Então é isso, gente. E se gostarem da build, não esqueçam de deixar aquele like e um comentário e compartilhar esse vídeo com os amigos. Beleza? Então é isso e até a próxima. Alô! Essa aí eu não sei. Olha o que o Iago mandou ali, o Pog. Olha, aquela carinha ali, o biquinho. Ai, se fuder. Eu vou parar de me seguir. Eu vou parar de me seguir. Ai, achei que dava pra grudar nele ali. Ah, eu vou parar de me seguir, né? Ah, eu vou conseguir usar o... Ah, tá no gen aqui em cima? Ele tá oblivious ainda. Ele não sabe que eu tô chegando lá. Ah, agora ele sabe. Ele é bom. Como é que ele reagiu tão bem a eu estar chegando aqui? Será que acabou o oblivious bem na hora? Bom, de qualquer forma, eu não posso ir nele ainda. Não estou tendo o melhor dos inícios. Hum, ele se curou depois de eu ter batido nele, né? Nossa, eu quero até tirar a bombinha, velho. Que merda. Ah, esse mapa não realmente dá certo essa build. Agora eu tô zicado mesmo. Tem que roucar eles normal e contar com o meu devório. Eles tiraram o único totem branco que eu tinha pra foder o bagulho do trio, tá ligado? Do trio com o meu parque do cavaleiro. Mas, pá, vou tentar fazer as plays aqui rolarem em volta do devório. Forçar eles a ficar se curando, sabe? Oi! Pode. Tá. 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 Viu, berendinha? Wesley, valeu o que eu não falo, velho. Seja bem-vindo, mano. Eles estão gostando de se curar, né? Nessa partida. Isso pode ser bom pra mim, né? É. Nessa partida. E agora a gente tem o nosso terceiro stack. O que vai vingar isso aqui? Eles estão se curando horrores, né, velho? A gente pode vingar, né, a build em devoro. Vamos bater neles igual aqui, só de roleplay, pera um dia que esse cara tá. Boa. Não sabe ele, né? O probleminha é que ele vai arranjar aqui agora, né? Nunca esperou um devora, né, num Ligio. Ah, eu entendi, ó. Ele tá esperando um outro cara dar mande nele. E daí quando o outro cara dar mande nele, ele não fica broken. Sim, vai ser tudo com fragmento, os personagens novos. Merda. Peraí, se eu era o trio, tá safe. Eu às vezes aqui só pra achar os caras, né? Quero ver qual que tá aqui em cima, se é ele ou é o outro. Então o outro tá lá embaixo, né? Eu vou mandar um vitório aqui. Ele só dropa esse aqui, né? E aí? E aí? E aí? E aí? O cara quitou. Eu pego ele aqui com a speed da Devore, né? Holy Boostzinho do Devore, velho Opa Se pá, teremos Mori do Legion, hein Aí, bobeou, né, meu amigo Aí, toma, coelhão Pai, vem Fingas A Páscoa chegou cedo Pra alguém aqui, velho O cara tá embaixo aqui no Gen, né Olá, Fing Duracell não perdoa, pássafaca, né Aqui, esse brother, ele vai tá numa porta, né Não tem nem o que eu pensar Se a gente acha a porta certa Esse corpo acabou de descer Me alimenta Boa, Brindinha Me alimenta Eu acho que ele já tá abrindo aquela ali, né Pô, eu odeio essa porta, velho Por causa que o savan fica bem na altura do portão Tem como saber se o cara tá ali atrás Deixou 30% ou não E nenhum corvo te ajuda aqui Tem que literalmente grudar na porta Ah! Não sei se o cara era uma scratch mark ali Um restinho de scratch mark virou na janela Acho que não Eu acho que ele deixou uma daquelas portas no 30%, sabe? Ele tá esperando dar a volta e vir e voltar O cara tá com medo do Mori? Não, acho que ele tá em alguma porta Ele tá esperando nos últimos instantes pra abrir Bom, essa aqui ele não abre mais, eu acho, né Ele tá só se enrolando pro Mori, talvez Ele abria ali, né Mérito dele na fuga Ele tava aqui ainda Só se enrolando em algum lugar E aí ele tava com o Mori Gumbito do Mori Digiz Conseguimos fazer a build rodar aqui, né Essa aqui é uma partida bem youtubável E aí ele tá tudo certo, né O mapa, os perks e os addons Ele só... Ele só... Ele só...